Oi gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, gente, a fazer esse lacinho gravatinho aqui. Olha que coisa linda! Olha, super fofo! Então, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu ensino a deixar a minha desse jeitinho aqui, ó, pra quem não sabe como é que faz, tá? Tem um vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo onde eu ensino a deixar a minha desse jeitinho. Então, eu vou fazer um lacinho agora, que é o lacinho gravatinho pra colocar aqui nessa meinha. Aí aqui, gente, ó, tem essa fita rosa, tá? Que eu escolhi. Ela é de bolinha, super linda, super fofa. Eu vou fazer com ela. Aqui, ó, eu já cortei, tá, gente? São 16 centímetros. Olha aqui, ó, 16 centímetros. Vou pegar e vou selar as pontas aqui. Sela as duas pontinhas. Calma aí que eu vou cortar essa partidinha aqui, né? Porque o meu isqueiro não está muito bom hoje não, gente. Então, aí, é só selar as pontas aqui, ó. Pronto. Aí, agora eu venho aqui, ó, e dobro. No meio, a fita, ó, dobradinha. O que que você faz? Marca o isqueiro. Pra poder a gente saber onde está direitinho. A gente tem que comprar um isqueiro novo. Porque esse tá barato. É, tá acabando mesmo. Aí, aqui, ó. Ó. Selei direitinho. Ó, marcou o meio, tá vendo? Ó, marca a gente no meio, tudo certinho. Então, vamos lá. Isso aqui pra cá. O que que você vai fazer? Você vai pegar a fita assim. Ó, deixa dois bicos de pato aí. Pode ser agulha, linha também, que vai dar super certo. Vai fazer o que? Vai trazer a fita, ó. Hum, gente, tem um pedaço aqui ainda. Aí, vamos lá. Vai pegar, vai trazer a fita. É bem fácil de fazer o lacinho gravatinho, ó. O meio tá aqui. Vai pegar essa ponta aqui, ó. Desse jeito, ó. Tá vendo? Um centímetro aqui, mais ou menos. Coisa de um dedinho. Você vai deixar aqui, ó. Ó. Vai pegar essa parte e vai trazer pra cá, ó. Pra cima. Entendeu? Ó. Aqui é o meio, ó. Aí, a fita vai ficar aqui, ó. Aqui em cima. Ó, o meio tá aqui, ó. Vocês conseguem ver? O meio tá aqui. E a fita tá passando um pouquinho, ó. É justamente isso que vai acontecer. O que você tem que fazer. Ó, passou um pouquinho, tá ok. É que eu faço aqui, ó. Pego o bico de pato e coloco aqui em cima. Onde tá a marcação certinha. Aí, agora, do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Jogou pra cá. Ó. Um centímetrozinho, com o dedinho. E a pontinha, você vai trazer pra cá também, ó. Ó. Vai passar um pouquinho do meizinho aqui, ó. Essa pontinha tem que passar um pouquinho do meio. Vou mostrar mais uma vez. Ó. Puxa pra cá. Ó. Um dedo. Ó. Puxei pra cá. Trago pra cá. Trouxe pra cá. Como você sabe que tá no meio certinho. Vou olhar aqui, ó. 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 Não tá no meio. Tem que passar um pouquinho do meio a pontinha. Que é pra hora de costurar pra dar super certo. Vai pegar essa parte aqui. Bico de pato. E as duas partes estão aqui. Tá vendo que esse lado aqui tá um pouco maior? Você vai voltar aqui. E vai dar uma puxadinha pra cima que ele vai, ó. Ó. Agora sim. Agora tá ok aqui. Agora tá direitinho. Bota aqui. Não é difícil de fazer. É facinho, ó. Tá vendo? Ó como é que vai ficar. Vai pegar a linha. A linha já tá na agulha, ó. E vai fazer, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E... Seis. Seis. Ó. Seis morrinhos. Seis morrinhos. Puxa a linha. Dá uma volta. Pronto. Aí você já solta os bicos de pato. Olha aqui como é que tá. Assim. Ó. A marinha dela. Ó. Morrinho. Passa mais uma vez. Aí eu gosto de passar mais uma vez aqui, ó. Agulha. Pra poder prender. Você viu que soltou? Agora já não solta mais. Ó. Ó. Olha a gravatinha que lindinha que tá. Hum. Pequenininha, gente. É uma coisa bem miudinha mesmo. Então, você vai arrumando direitinho. Ó. Aí que você vai fazer aqui, ó. A linha tá presa aqui, né? Você vai pegar... A meinha. Vai colocar aqui atrás. E vai... Enrolar. Uma vez. Duas vezes. Enrolou duas vezes. Ó. Vem aqui embaixo. Aqui atrás, ó. Passa a agulha até ela sair aqui em cima. Puxa. Olha. Aqui você já consegue ver. Olha que coisa lindinha que tá. Tá vendo? Você desce mais uma vez. Aqui atrás. Dá uma passadinha aqui, né? Pra dar um nozinho. Ó. Opa. Corta o resto de linha. Tá vendo que a linha aqui embolou? Não tem problema. Olha aqui, gente. Que coisinha linda. Olha. Já tá linda assim, né? Nós vamos botar uma fitinha aqui. Um pedacinho de fita. Eu tenho aqui, ó. Um pedaço de fita aqui. Vamos ver quantos centímetros tem aqui. Eu já tinha cortado, então eu não sei, ó. Sete centímetros. Mas, a gente vai usar só um pedacinho, né? O que você vai fazer? Vai pegar aqui a parte de trás. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Você pode cortar, tá, gente? Corta. Opa. Vai ficar aquelas linhas sobrando. Ó, atrás como é que fica. Vai pegar a colinha quente. Ó, cola no ventre aqui, ó. Cola quente aqui. Fita aqui. Aperta, tá, gente? Ó. Aperta porque a fita... Se você colocar cola e não apertar, não fixa, não. É por isso que tem laço que solta com o tempo. Porque a pessoa não apertou, só botou a cola. E aqui, ó. Eu não sei se vai dar... Calma aí que eu vou ver se dá pra passar duas vezes. Não, não dá. Só vai dar uma vez. Então, aí você vai passar cola aqui na frente também. Ó, só um pinguinho de cola. Passou a fita. Aperta. E vai arrumando o lacinho. É aqui atrás, ó. Você já sabe. Passou mais um pedacinho. Ó. Deixa assim. Passa aqui. Mede direitinho. Passa a porta aqui, ó. Um pedacinho. Sela, tá, gente? Senão solta. Isso. Vai passar mais um pouquinho de cola aqui. Minha cola não tá vindo, tá, gente? Até aqui. O fio. Por isso que eu tô fazendo até aqui, ó. Passou cola, apertou. Aperta. Aperta. Bem. Olha. E tá aí. Mais um lacinho. Que lindo. Olha, gente. Que fofura. Que coisa linda que fica. E fácil de fazer. Olha só, gente. Que coisa linda. Olha. Super lindo, né, gente? Bem facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixe seu like aqui embaixo. Comenta. Compartilhe. Nas suas redes sociais, tá? Esse vídeo. Com certeza as mamães vão adorar fazer. E fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.